E salve Cleitons! Então, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal Se você não é um Cleiton, torne-se já um Cleiton Se inscreva-se nesse canal Porque esse canal aqui, tá até dois vídeos por dia E só tamo a subir a cada dia Um vídeo mais diferente que o outro A cada semana uma coisa mais diferente que a outra E é isso Então, não esquece de recomendar conteúdo aqui Pra gente assistir Então, caso você queira aqui Já saiu um monte de vídeo aqui no canal E é isso Bora, bora, bora Então, comenta aqui qual é o teu programa televisivo favorito Então, tamo muito tempo que você assiste televisão Mas então, vídeo de hoje nós Vamos ver os comerciais mais loucos da televisão brasileira Deixa já teu like E comenta aqui o teu estado, o teu programa favorito Vocês sabem como é que esse canal é Esse canal aqui é o único Mas o único canal mesmo Do YouTube Porque sem mais QQQ 3, 2, 1 e play Hoje é dia da publicidade absurda Porque vamos relembrar os comerciais mais estapafudos dos anos 90 Que com certeza seriam banidos hoje em dia Fala, momentistas Aqui é o Noj Fala Começando por essa propaganda assim absurda E assim, inexplicável De um bendito de um multioquim Ah, fala aí Mãe, é Tô indo pro capinho, hein Final de campeonato Mas eu pensei que você fosse almoçar em casa Logo hoje que a sua tia veio Vixe É, escolher é sempre difícil Por isso criamos o Multioquim Tudo num só CD Música, DVD, CD-ROM e Karaokê Caraca O que que é isso aí Nisso aí Por que tinha na cabeça Meu Deus Vixe Caraca Meu Deus Isso tá errado Não, eu não acredito que é isso aí Cara Não, 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 não O mundo já tava perdido desde muito tempo Afinal Cara, o brasileiro era um louco Meu Deus Vixe É, é, é É É É É É Esse moleque é safado, mano Agora tem que começar o pitoresco da Suavity Que certamente passaria longe da TV hoje em dia Nossa Saúde, hein Não, não É, eu tô falando do óleo Suavity É feito de canola, sabe 94% livre de gordura saturada A fritura fica muito mais suave E a salada muito mais gostosa É Com todo respeito, é claro Meu Deus O que é isso? É É E por algum motivo eles acharam que seria uma boa ideia sensualizar num comercial de chocolate com aspartame Sim, o chocolate sempre foi visto como algo sensual Uma coisa assim Vamos ver Luisa Tomé Então você mantém a forma com chocolate adoci E o E o E o E o E o narrador vai falar com muita atenção E o Meu Deus é absurdo Então você não tem a forma com chocolate possível Olha ele a falar com muita atenção É, é muito bom E na galera, era assim mesmo, valia de tudo Não, mas valia mesmo de tudo Vixe Agora o Tiago Lacerda vai mostrar como é feito puro alho sem sal da Arisco Pegue só cabeças muito bem formadas Quando eles partam, tire a casca, pique, amasse com gosto Evite conservantes, para deixar tudo do jeito que a natureza fez Como aí? Isso é comercial de alho Que merdeza Meu Deus Meu Deus, não, não, não Mas a Arisco faz o puro alho sem sal sem contato manual O puro alho sem sal, mas você até que não O puro alho sem sal, continua para entrar na sua receita Você tem fera E eu compro Tanto quanto duvidosa do gol Que com certeza causaria aquela polêmica Ah, esse carro, esse carro agora Sabe por que eu tenho um gol? Ah Oi Desculpa, mas é que Eu não consigo parar de olhar para a sua boca O que isso tem a ver com o carro? Completamente hipnotizado Obrigada Eu preciso saber Aonde foi que você comprou esse batom, amiga É um luxo Yeah Porque o gol não me decepciona Ele promete e entrega Não, nada a ver Motivos é que não faltam para ter um Não, nada a ver Onde foi que você comprou esse batom, amiga? Eu acho que não tem nada a ver Ficar fazendo essas piadinhas de mau gosto Com esses rapazes lindos, sarados Busculosos e bem coreografados Já a Honda seria cancelada por outros motivos Se botasse esse comercial Ah, vai lá Não, até aí ainda está normal Eita 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 Oh 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 Não Não, não, não Não O carro de carro E o vento levou Ainda na publicidade automotiva A Fiat nem pensou duas vezes Ah, o carro do Fiat Ah, o carro do Fiat Um trocadilho absurdo Com uma criança indo por cima Pai, dá uma olhada no carro do vizinho É igual o nosso Mas o dele tem motor fire O nosso também Mas ele comprou na promoção vale tudo Nós também Mas o nosso não tem esse Airbag do Promoção vale tudo Não, 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 não O mundo estava perdido Agora está se consertado Jura R$290 Corra, tem uma coisa A cenária Fiat Que é só até domingo Airbag duplo Meu Deus Eu sou muito polê Para divulgar o Sprite Sounds 2 A marca decidiu apostar no No Sense Algo que praticamente não existe hoje em dia na TV Principalmente na publicidade Não, não Eu não sei o que é Caraca Não tem nem foi nada Loucura Não, loucura mesmo Alessandro Scatena vivia seu auge no Domingo Legal E foi aí que surgiu essa propaganda nada politicamente correta Do Coscark Cara, Alessandro Scatena Que beleza de Coscark Que beleza de Coscark Vamos fazer publicidade de que, meu Deus Que beleza de Coscark Para você ficar mais bonita e chamar a atenção Tome Coscark todo dia Ele é 100% natural Coscark Esse emagrece mesmo O resultado você vê, né Que beleza de Coscark Vixe Opa Não Que beleza E seguindo uma linha meio desodorante avanço Temos essa campanha Não, isso já nem existe mais Oi, gente Desculpa Bom, olha só Os scripts, eles Estão aqui? Não Só as atrizes pica, meu Só as atrizes pica E você sabe a minha parte? Ah, a sua parte E quem vai fazer essa cena do beijo comigo? O beijo Vixe, isso é a série Isso é a série Você perde Mas ataca Hoje em dia as marcas de cerveja não usam mais mulheres sensuais nas suas propagandas Não, mas antes usavam muito Isso era quase uma obrigação Sim, sim, era mesmo Sim, quase toda a publicidade de bebida Gente Rapaz, esse quadro da Kaiser é genial Olha só Manda uma casinha gelada, por favor Isso que é tecnologia Não é feitiçaria É tecnologia Comerciais com mulheres Meu Deus Brasileiros são louco Meu Deus Não, não, não Caraca, esse é só pai mulher Tem pra todos os gostos, viu Como assim? Comercial de remédio Tinha que dar aquela apelaçãozinha básica de cada dia Perdido numa perigosa floresta Não quero nem ver Meu Deus Nem sabiam fazer direito Outra época Não, era mesmo outra época Mas que você Qual foi o comercial mais absurdo Não, todos foram absurdos Com certeza Comenta aqui embaixo Não, todos são absurdos Todos são absurdos Todos Lembrando vocês que pra Star Normal Nometista é muito fácil É só inscrever-se no canal E aí você não perde os vídeos que rolam sempre de segunda a sexta É uma chacalada playlist com outros comerciais absurdos Pra você clicar e maratonar Eu vou ficando por aqui Muito obrigado pela sua audiência Um grande abraço Mais jaquete Valeu Valeu Assim, melhor nem falar nada Tô quieto Tô quieto aqui no meu canto Então Vocês comentem só aqui Quais são os comerciais mais absurdos que vocês já viram E Meu Deus Eu tô em choque É isso que o mundo era há tempos atrás Então Fiquem bem Se cuidem Beijos da boca Seus lindos E lindas Deus vos abençoe E se vocês quiserem Eu posso trazer mais e mais Contudo aqui nessa pegada aqui Porque assim Tem a parte 2 Tem a parte 3 Tem a parte 4 Vocês é que decidem Vocês é que decidem Então Tchauzinho 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 Tchauzinho